Fala pessoal, beleza? Gravando um vídeo aqui rapidinho pra vocês Fiz uma live aí, explicando, mas nem todo mundo participou da live Resolvi gravar mais esse vídeo pra explicar pra vocês direitinho Vai ter uma mudança aí no canal Aventuras e Viagens Vou mudar o nome pessoal, vou mudar o nome O nome agora vai ser, vou explicar pra vocês direitinho o motivo da mudança O novo nome agora vai ser Brasil Aventuras E vou explicar também o porquê do nome Brasil Aventuras, beleza? O que que tá acontecendo? Por que que eu vou mudar? Vocês vão me entender, eu tenho aí um pouco mais de 17 mil inscritos E os vídeos que eu tô postando, tá tendo em média aí de 100 a 200 visualizações, né? Muito pouca aí pra quem tem essa quantidade de inscritos Aí, o que que acontece? Eu tô achando que o YouTube não tá mostrando meus vídeos pro pessoal, pros inscritos Porque antes, o intuito do canal antes era a viagem, né? Como a maioria sabe aí, eu viajava, eu era motorista, caminhoneiro Hoje não sou mais Parei, não sou mais Trabalhando numa profissão diferente agora E diminuiu demais os vídeos de estrada, viagem, essas coisas assim Aí eu acredito que por esse motivo Porque o foco do canal antes era essas viagens Eu acredito que por esse motivo o YouTube não tá mostrando mais meus vídeos Pras pessoas, pros inscritos Aí por isso que eu resolvi mudar Aí coloquei aí Brasil Aventuras Só vou dar pausa aqui pessoal, vamos continuar ali na frente Aí pessoal, agora eu tava falando pra vocês Tive que parar aqui pra conversar com um amigo meu Eu nem sei onde eu tava mais Sobre a mudança aí Aí é o seguinte Vou trocar o não por esse motivo Porque o YouTube não tá mais Quase não tá mostrando meu canal pros inscritos, né? Tá tendo pouca visualização Eu acredito que esse seja o motivo Porque o intuito do canal antes era só viajar, né? Mas era viajar, porque eu viajava demais Como eu não tô viajando, diminuiu demais Aí resolvi mudar Colocar Brasil Aventuras Por que Brasil? Brasil é porque eu tenho um projeto aí Um projetozinho com eu Uns amigos do meu YouTube também A gente tem um projetinho de Viajar aí Brasil afora Gravando uns vídeos Se Deus quiser Ainda esse ano A gente vai começar Pra executar esse projetinho Por isso o primeiro nome aí Brasil Aventuras Porque toda viagem que a gente faz Todo vídeo que a gente grava É uma aventura, né? Seja em cidades Seja aí nas beiras do rio pescando As cachoeiras No meio dos matos aí Tudo que a gente faz aí É uma aventura Então, tá aí o nome Brasil Aventuras Espero que vocês gostem Do novo nome aí Comenta aí Deixa aí nos comentários aí Me fala o que vocês acharam Desse novo nome Dessa nova mudança E quem puder compartilhar Compartilha esses vídeos Porque nem todo mundo vai poder ver, né? Compartilha esse vídeo Pra ajudar nós Pra o pessoal ter Saber, né? Que a gente mudou Que tem essa mudança Senão vai acabar estranhando, né? Chega notificação do canal aí Brasil Aventuras, por exemplo O pessoal não sabe Que é o antigo Aventuras e Viagens Vou ver se eu consigo mudar Ainda essa semana Daqui até o fim de semana Eu vou ver se eu consigo mudar Espero que vocês me entendam aí A mudança Espero que vocês entendam a mudança E tô esperando em vocês também Gostar do novo nome, né? Porque Eu tive que mudar, pessoal Tive que mudar Tive que fazer essa mudança As visualizações caíram demais Não sei porquê Mas caiu demais Então Vou fazer essa mudança Pra ver se Se o YouTube Porque eu vou poder gravar Vídeo agora De tudo que eu quero Tipo, entendeu? É Vou gravar Vídeo na natureza De viagem As viagens não param, não Pescaria E Nessa mudança Nesse nome aí Dá pra mim gravar Qualquer tipo de conteúdo Pra vocês Vlog aí Do meu dia a dia No meu trabalho Entendeu? Então o nome aí Vai cair bem aí Pra essa mudança Pra esse tipo de 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 vídeo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês entendam Deus abençoe a todos Um abração Até os próximos vídeos Até mais